Salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rafnik e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da cidade de Caxambu a princípio eu iria fazer esse vídeo aqui de bike só que minha bike já está, já levei lá pra minha casa né porque não está mais aqui na casa do meu pai e só sobrou aqui o quadriciclo então eu vou fazer o vídeo nesse quadriciclo aqui andando pela cidade de Caxambu e vou mostrar algumas coisas aqui sobre Caxambu Galera, só vai ser osso aqui porque o quadriciclo está com o pneu vazio vou ver se eu passo num posto de gasolina pra encher o pneu dele e aqui tem várias subidas em Caxambu vários morrinhos, vários pontos de subida e descida e acaba ficando meio complicado pra andar de bike ou de quadriciclo aqui esse é um ponto da cidade aqui que é uma cidade que está entranhada entre as montanhas essa aqui literalmente é uma montanha dá pra ver que é tudo morro e pra andar de bike aqui fica mais complicado só mesmo no centro da cidade mesmo que fica bom de andar de bike então galera, esse vídeo aqui, o intuito dele é falar sobre e mostrar sobre a cidade para pessoas que querem vir morar num lugar mais tranquilo igual aqui em Caxambu pra você que mora numa grande metrópole tipo Rio de Janeiro, São Paulo, BH ou alguma cidade assim que já está super saturada vamos dizer assim, cidade que está super saturada que tem fila pra tudo quanto é coisa tem trânsito, tem caos caótico e aqui você encontra uma cidade totalmente tranquila pra você poder viver então galera, você que procura um lugar legal pra você criar seus filhos ou até mesmo vir aqui por estar aposentado ou seja, você já está aposentado quiser vir, ter um lugar mais tranquilo pra se viver pô é, aqui Caxambu é show de bola galera show de bola pra você viver aqui tem várias coisas boas várias vantagens sobre uma cidade grande tem várias vantagens, tem algumas desvantagens também só que são bem poucas em relação a uma cidade grande uma metrópole grande que você não tem qualidade de alguma de vida apesar de ser uma cidade pequena ela tem bastante prédio olha só a quantidade de prédios e apartamentos que tem aqui em Caxambu aqui é só uma parte da cidade se você olhando ela lá de dentro mesmo do centro da cidade e olhando pra cima dá até pra confundir com uma cidade grande aqui eu estou na pista de skate, olha é bem legal e aqui eles estão construindo aqui eu acho que aqui eles vão construir uma pista de corrida galera, olha só que interessante a inclinação dessa rua aqui, olha isso aqui é um baita de um morro olha a altura ali em cima tem uma cruz, olha aqui é conhecido como o bairro de Santa Cruz estou tremendo um pouco aqui estou sem tripé e em cima do quadriciclo aí dá uma tremidinha estamos indo em direção à praça principal de Caxambu vou mostrar pra vocês aqui o detalhe da praça como é bem bonito, bem legal e aqui estamos aqui na praça de Caxambu vamos andar de quadriciclo aqui dentro da praça pessoal, vamos andar bem devagarzinho aqui pra não virar atropelar ninguém essa aqui é a fonte, ela está desligada agora porque ela está mais desligada final de semana e aqui a praça de Caxambu vamos passar por aqui bem cuidado a jardinagem dela é um lugar bem tranquilo e aqui vamos passar sobre o rio Bengo, olha as águas claras do rio aqui é o Coreto vamos dar uma subida aqui no Coreto pra mostrar pra vocês bem legal, bem antigão mesmo na época aí aqui ficam os brinquedos pras crianças se divertirem, né ó, que legal sempre ficam esses brinquedos ao entardecer aqui final de semana ou dia de semana lembrando que hoje é segunda-feira, né um final de tarde de segunda-feira tá aí o nosso quadriciclo aí aqui na praça temos uma sorveteria temos um açaí ambos os lugares aqui são muito bonitos bem legais oferece bastante opção de sorvete, açaí bem legal e agora vamos dar uma volta no calçadão aqui de Caxambu pra mostrar pra vocês lembrando galera que hoje é dia 18 de janeiro de 2021 é um vídeo bem atualizado até mesmo pra esse vídeo que tá servindo pra quem quer vir morar aqui e pra quem faz muito tempo que não vê Caxambu há muito tempo que já foi embora e não tem novas imagens aqui de Caxambu esse vídeo ele tá abrangendo esses dois tipos de público vamos seguir no vídeo aqui vamos passar no calçadão agora esse aqui é o calçadão principal de Caxambu galera vamos atravessar aqui vamos lá e aí aqui temos algumas lojas né e aqui quando não tinha quando não tava em pandemia aqui tava estava bem movimentado agora deu uma uma queda por causa da pandemia né todas essas bares aqui ficavam bem lotados esse ano aqui é segunda-feira né ainda final de semana ainda dá bastante pessoas aqui no calçadão que é o ponto mais badalado de Caxambu lembrando pessoal que também aqui você não precisa pagar estacionamento aqui em Caxambu não tem taxa de estacionamento você só pegar e achar uma vaga e estacionar o carro mas também tem uma parte ruim nessa história de não ter não ser pago né porque não tem um pessoal que fica orientando na hora de estacionar e acaba ocasionando acaba acontecendo que os carros que vai estacionar muita maioria das vezes bate no seu carro e deixa o carro bem arranhado, bem danificado é quase que normal o pessoal estacionar e bater no carro porque não tem ninguém orientando então isso acontece direto aqui em Caxambu galera essa aqui é a rua João Pinheiro uma das ruas principais aqui do centro de Caxambu ela vai dar ligação lá no calçadão alguns anos atrás eu fiz uma foto e essas árvores aqui elas não estavam podadas elas estavam muito tempo sem podar vou mostrar aqui para vocês na edição do vídeo como que eram as árvores dessa rua aqui eram bem bonitas galera esse aqui é o sentão da cidade de Caxambu e é que lembra muito uma cidade grande olha é prédio para tudo quanto é lado dá para enganar e eu apresento a vocês aqui esse aqui é o engarrafamento de Caxambu esse aqui é o único engarrafamento que tem em Caxambu isso aí para quem mora na cidade grande não é nada engarrafamento de vidro é quase nada pelas pessoas estacionando só esse engarrafamento que tem em Caxambu olha que maravilha aqui é a rua mais movimentada de Caxambu é a parte central da rua movimentada galera essa aqui é a igreja matriz da cidade aqui é o centrão da cidade aí é o ponto de ônibus ali nessa rua direto aqui onde nós estávamos agora e aqui tem outro prédio e bastante farmácia para tudo quanto é lugar então galera vou aqui falar para vocês um ponto negativo de se morar em Caxambu só um dos poucos pontos negativos de se morar em Caxambu aqui por ser uma cidade pequena ela tem falta de algumas coisas como autoescola autoescola não tem concorrência se você não tem concorrência eles botam o preço que eles quiserem realmente aqui o preço é um pouquinho mais salgado que outras cidades em relação a autoescola aqui você vai ter que pagar um pouquinho a mais e também em relação a mercado o mercado também tem um precinho mais acima um precinho mais elevado que o da região não sei o porquê não sei se é uma cidade turística o pessoal acaba cobrando um pouquinho a mais no preço das coisas em relação também a roupa a produtos eletrônicos e outros produtos também e aqui acaba sendo um pouquinho mais elevado o preço eu também não sinceramente eu não sei o porquê que é um pouquinho mais caro porque aqui ficar entre Rio e São Paulo acho que não tem muita justificativa de ser o preço tão alto aqui das coisas para se comprar mas também é um preço que se paga pela tranquilidade a gasolina aqui estou gravando esse vídeo aqui agora em 2021 já virou o ano a gasolina está em torno de R$ 4,89 às vezes na promoção bate R$ 4,69 e fica mais ou menos nesse nível de preço de gasolina também é um preço bem salgado de gasolina e aqui não tem kit gás nem pensar, nem sonha em ter kit gás nem sonha em ter posto a gás carros aqui de gás aqui não é equivalente a nada e tem outros pontos negativos então galera aqui é o lugar ideal para quem já está aposentado ou quem quer abrir um negócio mas tem que ser um negócio bem elaborado trazer novas ideias para a cidade tem que ficar de olho aqui para não bater o telhado aqui da bicicleta ou não os galhos que tem aqui na rua então aí você você quiser vir aqui em Caxambu morar aqui em Caxambu e quiser vir aqui para cá para arrumar emprego é uma coisa meio complicada em relação ao emprego aqui o negócio já é um pouquinho mais mais delicado aqui não tem tanto emprego para a pessoa que quer arrumar um emprego formal, emprego normal aqui está mais para você conseguir abrir um negócio você abrir uma loja aqui está precisando aqui está precisando de ideias novas para fazer a cidade melhorar cada vez mais e quem puder vir para cá morar para trazer negócios novos nova forma ideias ideias que você pegar uma ideia de uma cidade grande trazer para cá é certeza de dar certo mas você vai ter que batalhar um pouco porque o pessoal aqui é meio meio tipo assim parece parece que o pessoal aqui não ajuda muito as pessoas que vêm de fora sei lá elas não dão muita importância para as pessoas que abrem negócio aqui na cidade isso é o que eu senti morando aqui uns 5 anos galera olha que legal aqui como que essa árvore essa árvore que tem aqui na praça olha que legal caindo a noite aqui em Caxambu e agora estou voltando para casa e é isso aí galera estou encerrando o vídeo aqui agora espero que todos se inscrevam aqui no canal deixem seu joinha ative o sininho aí para receber as notificações e é isso aí galera quem tiver uma sugestão aí de vídeo pode mandar aqui que a gente está está pegando essas ideias tudo aí e transformando tudo em vídeo valeu até mais até o próximo vídeo fui e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri